Aqui na universidade, onde é que vai acontecer? O mundo animal, maravilhoso Só com o netinho dormiu, a nua Tá dormindo no pão da mãe Os caras das pedras quentes que vêm Aquele só que se guia só tinha O nosso e o meu público Logo após o jogo O meu leu passa nas mesas E esse mundo especial, combinado? Acordou Agora vai vir o leão, olha como é que tá Vai que vai saliante Vai, papão O leu, lá vem o leu Lá vem Quase A mãe A mãe Olha que ele que é A mãe Lá vem o leu A carinha dele A mãe O que é isso? Vamos lá. uma estrela da pedaficulia logo vai no leão é muito divertido aqui olha já veio aqui outra vez aqui filho agora o atalho o atalho aqui olha ele não vai não para filho pega ele para ele ver o leão carinha dele esperando o leão olha a criançada a criançada vai na pele o 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